Eu conheço cada palmo desse chão É só me mostrar qual é a direção E aí Henrique? Vamos aí, tá valendo? E aí Henrique, tá valendo? Agora eu sou o Caminho aqui Aí Henrique, tá pra cá? É isso? É isso? Não, 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 não DJ Henrique, tá valendo? Vamos lá então, nós é caminhoneiro Se você acredita que é verdade Baby, won't you let the light shine through For you 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 Bem-vindo irmão da estrada Saudade você está sentindo Andando pelo mundo afora Mal chega já está partindo Vamos embora então Zé Demorou Eu sou o caminhoneiro Vamos trocar a ideia de É o seguinte A vida A vida é o seguinte Zé Chupa Chupa Minha Minha Chuchota Chuchota Qual é que ele pina no rei em cima de mim É isso? Você é doido? Quando você se depara com os problemas Você tem que procurar por um chiclete rosa Só que Só que Só que o chiclete rosa não é fácil Zé Principalmente se você estiver no Brasil Se você estiver na gringa Entendeu Zé? Aí fica fácil Tá ligado? Aí fica de boa Mas continuando o dilema Tá ligado? Continuando o dilema Continuando o dilema Tá ligado? Olha nós aí A vida é o seguinte A vida é uma caixa de surpresa Tá ligado Zé? Tem hora que você abre Sai uma chocolatada Tem hora que você abre E sai um chicletinho Tá ligado? Nossa senhora Essa curva aqui Zé De patrão Ai 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 Faz o que eu tomo a muita Mano Sério mesmo Parar de zoar Zé Sério mesmo É isso aí galera Toma a gringa aí irmão Vou trocar ideia com você aqui Meu camarada Nós é caminhoneiro Tá ligado Zé? Nós é caminhoneiro Nós paga de caminhoneiro mesmo Na aula Pra ser um bom caminhoneiro Eu vou te falar a real Zé Você tem que ser um cara que entende da vida, entendeu? Se você entende da vida, você é um bom caminhoneiro, tá ligado, velho? Um bom caminhoneiro, mano, ele troca ideias sobre a vida, entendeu, Zé? E essa é a ideia, ele conta histórias, entendeu? Histórias da gringa, tá ligado? Então, vou contar pra vocês o que aconteceu aí outro dia, Zé. História de caminhoneiro, tá ligado, Zé? Hoje nós é caminhoneiro histórias da gringa, tá ligado? Se você é um bom caminhoneiro, vamos pensar, você tem uma história boa. O que acontece, Zé? Você não pode dar mole, você tem que saber a capoeira, entendeu, Zé? Você tem que entender que na vida, você tem que saber a capoeira, Zé. A capoeira, ela... Entendeu, Zé? Você é brasileiro, mano, as gringas chegam, você sabe o samba, Zé? Você sabe a capoeira, Zé? Tá ligado, Zé? É, ué. Você sabe a dica do pau-brasil, Zé? Amém-se, sem dúvida, amém-se. É, ué, o pau-brasil BR na gringa. Chicrete, ó. Chicrete. Ô, spring break, pai. Fez ao vivo, irmão. A mina que parou ele. A mina que parou ele. That's good, that's good for Brazil. Então, mano, tem um dia que eu vou conhecer as mulheres, Zé, no rolê, tá ligado, Zé? Conhecer as manhã no rolê, pá, as manhã... É, Brasil, Zé, pá, capoeira! Tá ligado, Zé? Conheci, Zé. Conheci as manhã pela ordem, pela ordem, Zé, tá ligado? Mano, conheci as gringas, Zé, no meio da festa brasileira, tá ligado, Zé? Só que assim, mano, na festa brasileira, tá ligado, a maioria serão brasileiros, tá ligado? Que brasileiros. Me atendei e não era o meu amor, será que ela ainda está no meu amor? Metiu o louco na festa, cheguei lá na festa, mano, aquele night baunis, tá ligado? Feça brasileira. Tinha muitos brasileiros, mas BR mesmo, BR cabuloso, BR, BR magrinho, são poucos, são poucos, são poucos BRs, você vai ver, tá ligado? São pouquíssimos BRs, porque pra você ser um BR, você tá ligado, Zé? Você, mano, pra você ser um BR, você precisa se destacar, tá ligado? Não é fácil ser um BR, não é assim, eu vou ser BR, tá ligado? Não é assim que funciona, Zé? Pra você ser um BR, você tem que se destacar. Aí, mano, vocês acham que vida de caminhoneiro é só contar história? Olha aí, vocês acham que vida de caminhoneiro na gringa, não é só contar histórias da gringa, tá ligado, não é fácil não, Zé? Olha o trânsito que nós pegamos na estrada, tá ligado? Na bisbresse. É fácil não, mano, vida de caminhoneiro não é fácil, vocês acham que é fácil, aí, olha o shape do caminhoneiro, tá ligado? Na gringa, olha o shape do caminhoneiro, na gringa, tá ligado, Zé? Olha como é que nós está na gringa, aí, a BS aqui não tem barriga, caminhoneiro na gringa não tem barriga não, irmão, isso aí é só no Brasil, mano, tá ligado? Tem de caminhoneiro, barriguza, isso aí é só no Brasil, mano, na gringa não, na gringa nós também, velho, tem de caminhoneiro na gringa, tá ligado? East, towards east. Thank you, porra essa aqui. não, não posso ficar aqui não, aqui lá pro canto, agora eu não vou errar não. É no canto, tá ligado, Zé? Então, continuando a história, tava no rolê dos brazucas, tá ligado, Zé? E aí conheci umas gringas, conheci as gringas, as gringas gostavam de capoeira, decidi lutar capoeira, mas mulher, tipo, achar que eu sou um pão bambam, tá ligado? Continuando, dança, aí chamei a gringa pra entrar na capoeira, roda de capoeira, a Brazilian Day na gringa. Mano, você vai nesses eventos, Zé? Ô mano, vou falar de vocês, Zé, nesses eventos é o melhor pra pegar a gringa, sabe o que, Zé? As gringas que vai pra lá, Zé, elas querem o pau-brasil, na alta, você vai num evento brasileiro, na gringa, você quer o pau-brasil, filho, você não quer mais nada, tá ligado? Então, é aquele talento, né, Zé, aquela coisa. Tá gravando já. não sei como funciona, tá gravando já. Desculpa, né? Eu, 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 então, fui lá, Zé, fui lá pra capoeira lá, fazer graça pra mulher, laço, fui fazer graça pra mulher, Zé, pagar de doido, pagar de brasil, BR na gringa, tá ligado? Aí, mano, fazendo papo vai, papo vem, Zé, fui trocar ideia com a mulher, Zé, a Valor vai lá, entra na roda lá, jose, dá um giroflex lá, dá o golpe do Ed lá, da Tekken Tricks, tá ligado? Eu falei, demorou então, é xizinho bolinha, já é, demorou, a lei para lá na alta mesmo, xizinho bolinha, entendeu? L2, quadrado pra frente, essa é, essa é a ideia, demorou então, cheguei lá, Zé, achando que o negócio era fácil, eu já lutei capoeira, você tá mentindo, não é eu? Já lutei capoeira, eu era, o vazio que entrei lá é, é, folha cita, tá ligado? Fazia altas paradas, altas acrobacias, fazia pouco, então, mano, fui lá, Zé, fazer a capoeira, tá ligado? Lá na frente da mulher, mano, roupa de saída, tá ligado, Zé, em treino, fui fazer a capoeira lá, Zé, pra mostrar a graça, pra mulher, Vamos, mano, ralei, ralei as costas de um jeito, se eu contar pra vocês, vocês não acreditam não, tipo, se eu contar pra vocês, vocês acharem que eu tô é mentindo, na alta pinta, tá ligado? Vamos, ralei as costas lá, em frente da mulher, Zé, a mulher foi em roupa e divins, eu vou colocar o vídeo aí, Zé, pra vocês verem, isso aqui, na história de caminhoneiro, não, Zé, nós faz história na gringa, tá ligado, Zé, nós faz história na gringa, tá ligado, Zé? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau de caminhoneiro na gringa, esse é o dia a dia do caminhoneiro, tá ligado? Essa é a ideia e vamos que vamos, é nóis, tamo junto, é nóis, histórias na gringa! Já ouvi falar do Arthur lá, que veio na humilde e venceu um dia, morando no Brasil, ele é só mais um, não pegava, ninguém mais tinha projeto de vida, agora é só norueguesa, filandesa, russa, ucraniana, japonesa, inglesa, americana, australiana, flora polonesa e também as coreanas, terra e sangue bom, tem moral com a gringada, é só chegar, nem precisa falar nada, eu só pego linda, feia, não passa, cadáver e imenso nacionalidades variadas, na última sexta, a gringa veio aí, trouxe uns exames, ultrassom, tempo fechou, aquele dia que a gente transou, coloquei a camisinha...